Resumo do capítulo 7 de Esther No banquete, o rei perguntou à rainha Esther Qual é o seu pedido? Ela disse, meu povo foi vendido por Amã Eu quero a vida do meu povo O rei ficou muito indignado E mandou enforcar Amã Em todo momento, Esther agiu com extrema cautela e com muito cuidado Mas havia chegado a hora de confrontar o causador de todo o tumulto Olhando para os olhos de Amã, ela disse O culpado por todo o problema do meu povo É este sujeito mau, chamado Amã Amigo, amiga, precisamos respeitar as pessoas sempre Mas há momentos em que algumas pessoas precisam ser confrontadas com o mal que estão causando Se há alguém lhe causando algum mal E se você já deu todos os passos cuidadosos que deveria ter dado Então confronte essa pessoa Confronte-a E você lhe estará fazendo um grande favor Pela graça de Deus Quem sabe esse confronto traga redenção a essa pessoa Que você e a sua família recebam as bênçãos do Pai Celestial A CIDZA E a sua família recebam as bênçãos do Pai Celestial